Olá queria agradecer aí você CNPJ ou pessoa física né que comprou esse equipamento aqui para resolver o problema da sua empresa sua residência tá o nosso balão é um t1 aqui ó ou para a sua empresa que compra para revender também trabalha com serviços né muito obrigado aí pela confiança tá bom esse aqui é o nosso balão né o balão E1T1 o padrão de G703 e TUT né é um produto de alta qualidade feito aqui para durar tal o acabamento dele aqui ó tudo metálico né ó aqui o conector é de 75 ohms banhada a ouro internamente ó pode observar aqui né ó banhada é banhada a ouro internamente interno aqui também do RJ45 ó é banhada a ouro também ó é um produto de alta qualidade tá feito para durar ó e aqui pintura da carcaça de aço com epóxi pó preto né é isso aí ó o produto que não dá problema funciona muito bem tá e ele converte aqui ó de 120 ohms para 75 ohms com TX e RX separado tá bom utilizado para rede de telefonia rede de rádio microondas equipamentos de redes né de dados né etc né vamos ver aqui ó o manual dele aqui os dados técnicos dele aqui deixa eu pegar só abrir aqui um pouquinho tá aqui ó os dados técnicos de equipamentos dele aqui ó não é $'00k Callum Ballum-RIsuite 120 ohmys para 75 ohms padrão de Texas e per ouro aqui ó um produto nacional tá as empresas tem mais de seis anos de mercado aqui é só dá-suster confiança na incrívelσα entre nossas clientes é confiou nossos produtos aí tá Aos dados técnicos do equipamento A parte física dele A instalação elétrica dele O diagrama elétrico de blocos RJ45 visto de frente Os conectores aqui BNC fêmea TX e RX separado Então esse RX aqui vai sair aqui E esse TX aqui vai sair aqui Você entra com partes lançadas 120 ohms, sai com o conector cabo coaxial 75 ohms Produto de alta qualidade Feito para durar E muito obrigado Nosso cliente Para resolver seus problemas De instalação O problema dos seus clientes O seu problema é nosso problema também Um abraço, muito obrigado E até a próxima Eu queria agradecer também Você perdeu um pouco do seu tempo Para assistir nossos vídeos Inscreva-se no nosso canal aqui E acompanhe aqui Com perguntas Alguma dúvida Que estiver aí Será um prazer Em poder ajudar Um abraço E até a próxima Muito obrigado Tchau Tchau